Para a elevação da alma de Aslan Schreber, de abençoada memória, oferecido por sua esposa e filhos. Em homenagem a Hélio Weintraub, de abençoada memória, oferecido por seu filho Henrique Weintraub e família. Em homenagem ao bar mitzah de nosso querido filho e neto, Davi Zaitz Kolar. Na década de 60, nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, havia um judeu, Velvul Green. Era um renomado acadêmico e um cientista da NASA. Há algum tempo ele já havia desenvolvido um relacionamento, uma amizade com o chaliach local, Rabino Moshe Feller. Em determinada ocasião, Rabino Moshe Feller faz uma ligação para a Velvul. Fala assim, Velvul, escutei que você vai fazer uma viagem. Faça um favor, encomenda para o avião kosher meal, comida kasher. Velvul falou, mas para que? Eu não como kasher em casa, para que eu vou precisar comer kasher no avião? Quando os passageiros ao seu lado vão ver que você está encomendando kasher, eles também vão se impressionar. Se o professor Velvul Green come kasher, vai botar eles para pensar. Depois de alguns dias, ele embarca no avião, chega na hora da refeição, o aeromoça se aproxima, chega com as refeições para todos. Ele se vira para ela e fala, tem um special order, tem uma encomenda especial, kosher meal, você tem aí? Fala, pois não, qual é o teu nome? Professor Velvul Green. Todo mundo ao lado, olha. E ela fala um minutinho só. Ele aperta o botãozinho, quando já está todo mundo terminando a refeição normal, ela aparece e fala, olha, infelizmente não encontramos a comida kosher, você aceita uma normal? Fala, deixa para lá. E ele passou o resto do voo então, com raiva, com fome, reclamando da companhia aérea, de Deus, mas principalmente de Moshe Feller. Esse maluco fez eu passar fome. Ele pousa em Chicago tarde da noite para uma escala. Ele desce, chega no terminal, só tem um estande que está aberto, uma lanchonete vendendo. Antes de comprar o seu cachorro quente, ele faz questão de ir até o telefone público. Liga para o Moshe Feller, acorda ele no meio da noite, conta para ele toda a história e fala, e agora tem uma loja aqui aberta vendendo cachorro quente e não kosher. Eu vou comprar não um, mas dois cachorros quentes. Moshe Feller fica quieto por uns dois instantes e fala assim, você sempre me pergunta qual é a essência do judaísmo. Você quer saber qual é a essência do judaísmo? Vou te responder agora nessa ligação. A essência do judaísmo é, você vai passar pelaquela lanchonete e não vai comprar os hot dogs. Moshe, você é louco. Eu vou comprar os cachorro quentes e vou, a cada mordida, eu vou pensar o seguinte, que eu estou comendo isso aqui em honra de Moshe Feller. E desligou o telefone e foi direto para a loja. Quando chegou a vez dele de fazer o pedido dele, ele olha para os cachorro quentes. Naquele momento ele percebe, não, não vou comprar. Vira, vira as costas e vai embora com fome. Essa história está relacionada com uma passagem da nossa paraxá. Talvez a passagem mais dramática da nossa paraxá é o final dela. Da Keidat Yitzhak, o quase sacrifício de Yitzhak, aquele momento que Abraham vai sacrificar Yitzhak. Foi o grande teste da Avraham, o décimo último e o grande teste que Abraham tinha que passar. Uma das explicações, qual foi fazer aquele ato de sacrificar o filho, era totalmente contra a natureza de Avraham. Avraham, a gente vê no começo da paraxá como ele era uma pessoa de caridade, uma pessoa de bondade, como ele recebia as pessoas, como ele recebia os forasteiros, as pessoas, os estranhos, com uma extrema bondade. Quando chegou na hora do filho dele, o filho que ele amava, Yitzhak, ele tinha que fazer um ato que era completamente contra a natureza dele e ele não questionou Deus, ele foi em frente. Isso que era a aprovação de Avraham. Talvez uma das grandes mensagens do judaísmo é sair dessa zona de conforto, é conseguir superar as nossas tendências naturais. A gente pode fazer muita coisa boa naturalmente, mas o grande teste de Avraham era quando ele superou a natureza dele, ele domou a natureza dele e saiu da zona de conforto dele e fez algo além da sua natureza. Então essa é a mensagem da Parashat Vayera. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Arduto Online.